Música Alô galera do Vaginimal, estamos começando mais um Mega, um super programa Diretamente de uma cidade mais afamada dentro do Rodeio Brasileiro, a querida Rio Lândia E é claro, o programa do Vaginimal, 8 segundos e 20, não poderia deixar de estar presente aqui, de faltar Em nome do SBT interior, em nome de vocês, povo apaixonado pelo Rodeio Brasileiro, curto agora As emoções, de Rio Lândia a São Paulo, porque aqui, 8 segundos, é o limite Música 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 Olha que coisa mais linda, ganhador da Viveira Sul Metal, ganhador do primeiro lugar Rodeio em Cavalo, circuito do Rancho Primavera Mário Vinicius fez uma apresentação monstra, fez uma apresentação digna de um campeão E em meio de tantas férias, como o Zézinho Mariano, Antônio, Jússia Nascimento e tantos outros Se ele errou o primeiro lugar É, pra mim é muito honroso conseguir ser campeão em meio de tantas pessoas boas, assim como Zé Mariano, o Edevaldo, como tantos outros aí. E esse ano, graças a Deus, eu pude vir. O ano passado eu entrei em primeiro nesse rodeio, montei nesse mesmo cavalo, só que caí dele. E esse ano, Deus abençoou que eu montei no mesmo e consegui ser campeão. Que Deus continue te abençoando, protegendo vocês pela história da vida e que vocês continuem levando esse esporte tão maravilhoso, tão digno, que é o rodeio brasileiro. Amém, obrigado.